Oi pessoal, meu nome é Thiago, sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e hoje vou apresentar o trabalho do Centproc.br. Vamos lá então. Comentários de usuários são uma fonte valiosa de conhecimento para os tomadores de decisão. Porém, extrair informação útil representa um grande desafio, devido principalmente ao grande volume de dados disponível na web e também as próprias características de processamento de linguagem natural dos textos publicados. Diversos estudos têm focado na análise de sentimentos para o idioma em inglês. Porém, existe ainda a necessidade de mais pesquisas em outros idiomas, como é o caso do português. A falta de ferramentas de processamento de texto, a falta de dados anotados para experimentação, a falta de léxicos específicos para uso geral ou para análise de sentimentos, são motivações para esse trabalho. Além de mais investigação sobre as especificidades linguísticas do nosso idioma pátria. Como contribuições nós podemos mencionar, nós propusemos uma metodologia para automaticamente construir um conjunto de sentimentos léxicos através da teoria de probabilidade para o idioma português. Nós, empiricamente demonstramos que é possível criar, através de um método não supervisionado, um conjunto de léxicos. E nós tornamos público um conjunto com mais de 32 mil termos disponíveis para a comunidade científica. Em relação ao trabalho, nós realizamos a coleta de mais de 340 mil comentários da Amazon em 10 diferentes categorias de produtos. Esses comentários foram publicados de 2012 a 2021. Nos comentários, nós consideramos que os comentários com 1 ou 2 estrelas seriam comentários negativos. Comentários com 4 ou 5 estrelas seriam comentários positivos. E comentários com 3 estrelas são considerados neutros e, portanto, foram ignorados. Aqui nós temos um resumo das estatísticas dos dados coletados. Então, nós temos aqui 10 categorias de produtos, que envolvem a parte de veículos, produtos de crianças, livros, telefone, moda, comida, jogos, notebooks, pets e brinquedos. Observamos que existe uma variação do número de produtos em cada categoria. Mas, em todas as categorias, existe uma maior quantidade de reviews positivos do que reviews negativos. Há uma variação na média de reviews por produtos. Mas, como há um número maior de reviews positivos, consequentemente, há um maior número de palavras positivas do que palavras negativas. Mas, de maneira interessante, a gente observa que, na média de termos, existe um número maior de termos para os comentários negativos do que para os comentários positivos. Ou seja, as pessoas, quando escrevem de forma negativa, elas usam mais palavras para descrever os seus produtos. E isso foi observado em todas as 10 categorias de produtos. Aqui nós temos um resumo da nossa metodologia, representada através desse algoritmo, que tem como entrada um conjunto de reviews e como saída um conjunto de pares, onde o termo W1 é uma palavra e P é a polaridade. A polaridade pode ser positiva ou negativa. Então, para cada termo ou palavra que vier encontrada nesse conjunto de reviews, nós primeiro identificamos a classe gramatical do termo. E consideramos exclusivamente os termos classificados e identificados como adjetivos. E, no caso dos termos que não eram adjetivos, nós simplesmente desconsideramos. Nós adotamos esse critério, que é um critério bastante comum e adotado por diversos outros pesquisadores da área. Então, aqui nas linhas 5 e 6, nós calculamos as polaridades positiva e negativa, respectivamente. Na linha 7, nós calculamos o score, que é a diferença de positivo e negativo. A princípio, e como em muitos trabalhos isso é feito, se o valor for positivo, a palavra é positiva. Porém, nós observamos que, devido à maior frequência de comentários positivos, esse score tendia a se tornar um valor positivo, mesmo em termos negativos. Para isso, então, nós comparamos esse score a um valor, a um limiar, calculado empiricamente, que será comentado a posteriori. Então, se essa diferença de probabilidade, ou seja, se esse score fosse maior do que esse limiar, então a palavra era considerada como positiva. Caso contrário, essa palavra era considerada como negativa. Ao final da execução desse método, nós retornávamos com o que? Com um conjunto de pares formado por palavras e suas respectivas polaridades. Aqui nós temos a experimentação. Nós adotamos três baselines, que foram o que a gente conseguiu encontrar de lexicons em português. Temos o OpenLexicon, que é um lexicon montado a partir de textos jornalísticos. O BabelCentic, que é um trabalho que, a partir do CenticNet, foi traduzido para vários idiomas, inclusive o português. Então, nós adotamos esse lexicon. E também o Reli, que é um lexicon adotado com oriundo de comentários de livros. Então, na nossa avaliação, o que nós fizemos? Nós identificamos os termos e calculamos a polaridade. Somamos os valores dessa polaridade e dividimos pelo total. A gente calculava uma média aritmética. Se esse valor fosse maior do que o limiar, era considerado como positivo. Caso contrário, era considerado negativo. Neste exemplo aqui, esse comentário aqui é claramente negativo. Em termos de avaliação, nós adotamos as métricas de precisão, revocação, F1. Métricas tais que são comumente empregadas em trabalhos dessa natureza. O resultado obtido está demonstrado aqui nessa tabela. Nós observamos que o Centipro de BR obteve um resultado um pouco abaixo do Reli, na precisão, mas ganhou na revocação e o F1. Observe que a principal métrica é o F1 score e o Centipro de BR ganhou significamente, obteve resultado bastante superior aos demais métodos. Vale dizer que o Reli, de acordo com a nossa avaliação, obteve um resultado melhor de precisão, devido ao fato que o Reli representa um conjunto bastante pequeno de termos. Então, o Reli tem aproximadamente 600 termos, enquanto que, por exemplo, o Centipro de BR tem mais de 32 mil termos. Como o conjunto é pequeno, a precisão tende a ser maior. Mas veja que o resultado do Recall e, consequentemente, do F1 do Reli ficou bastante abaixo dos demais, especialmente do Centipro de BR. Aqui nós fazemos uma avaliação, uma demonstração dos resultados por domínios. Aqui a gente observa que, em alguns casos, o Reli ganhou do Centipro de BR, em alguns casos, na precisão, o próprio Centipro de BR, mesmo assim, ganhou. Mas observem que, na revocação e no F1, o Centipro de BR ganhou em todos os domínios. O domínio que ficou com um valor mais baixo foi o domínio de fecho, que é esse aqui de moda. A gente entende que moda aqui há produtos de diversos tipos, como calçados, roupas e acessórios. Então, os termos, apesar de ser um único domínio, há produtos de diversos tipos e, consequentemente, há uma maior dificuldade na identificação dos seus léxicos. Nós fizemos uma avaliação empírica em relação ao fator limiar, que é adotado na comparação com o score. Esse valor ficou 0,3. Então, vejam que, se fosse o valor zero, esse valor obtido 0,3, de certa forma, ele equilibra, ele compensa a maior frequência de comentários positivos. Caminhando aqui para as conclusões, a gente observa, a gente chega aqui ao resultado final da propositura de uma metodologia para poder construir léxicos para português. É uma metodologia não supervisionada, ou seja, não precisou de treino na intervenção humana. O resultado demonstrou ser bastante superior a possíveis baselines e não foi necessário adaptar o nosso léxico de outros lexicons. E também geramos aí um extensivo conjunto de dados, o Centiprod BR, disponível para outros trabalhos. Como trabalhos futuros, nós pretendemos empregar na nossa metodologia técnicas de redes neurais e word embeds na criação dos lexicons. Então é isso. Então, agradeço aí a audiência, tá bom? Me coloco aqui à disposição. Quem tiver interessado em baixar os lexicons, basta acessar SQR Code e me coloco à disposição para eventuais dúvidas da audiência. Agradeço a oportunidade e até uma próxima.